Olá, eu sou a professora Edna e esse aqui é o canal Somatize e hoje eu vou fazer uma questão da Fundação Getúlio Vargas de 2022. Para quem vai fazer concurso agora que vai usar essa banca, é bom saber como que ela vai cobrar as questões, né? E essa questão aqui é bem interessante, olha só. Um calendário é uma tabela em que cada dia do ano está associado a um dia da semana. Os calendários se repetem, por exemplo, o ano de 1842, Taubaté recebeu o título de cidade e o calendário daquele ano era exatamente o mesmo do calendário deste ano de 2022. O número de calendários distintos que existem é? Bom, não é, não quer dizer que de 1842 até 2022 esse calendário não tenha se repetido mais vezes, né? Ele só disse que é o mesmo calendário nesses dois anos. Mas para fazer esse tipo de questão é bem simples, olha, quantos calendários existem? Não sei se vocês já viram, às vezes alguns consultórios, eu já reparei isso. Um calendário que ele é fixo e tem umas bolinhas, você só vai mexendo as bolinhas de acordo com o mês, né? Ou de acordo com o ano e a ideia é o seguinte, nós temos sete dias na semana. Então vamos colocar aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, as possibilidades para calendário são as seguintes. Primeiro de janeiro pode começar no domingo, vai me dar um tipo de calendário. Ou primeiro de janeiro pode começar numa segunda-feira, vai me dar um outro tipo de calendário. Ou primeiro de janeiro pode começar numa terça-feira, terceiro tipo de calendário. Primeiro de janeiro pode começar na quarta-feira, ou pode começar na quinta-feira, ou na sexta-feira, ou no sábado. Pensando desse jeito aqui, nós temos sete tipos de calendário diferentes. Por quê? O primeiro dia do ano é o que vai me dar a ideia, né, do calendário do ano todo. Então você poderia já marcar a letra A aqui, ó, como resposta certa. São sete tipos de calendário. Mas não. Isso aqui, vamos pensar que são os anos, digamos assim, normais, né? Só que a gente tem um segundo tipo de calendário, que é quando o ano é bissexto, né? Então quando o ano é bissexto, eu posso ter o calendário começando em primeiro, né, o dia primeiro começando no domingo. Se o ano for bissexto, é diferente desse calendário anterior. Mesma coisa. Se for na segunda-feira, se o ano for bissexto, ele vai começar. Começa na mesma segunda-feira, que é esse calendário em azul, mas me dá um outro calendário, né, pensando no restante do ano. Se for na terça-feira, mesma coisa. Me dá um outro tipo de calendário. Na quarta-feira, outra coisa. Na quinta-feira, outra coisa. Na sexta, outra coisa. E no sábado, outra coisa. Então, aqui em verde eu coloquei anos bissextos. E em azul, eu coloquei anos, digamos assim, não bissextos, né? Anos normais, né? Anos, não que os outros anos não sejam normais, né? Mas não bissextos, tá? Seriam essa a ideia. Então, a gente tem sete tipos de calendário para anos normais e sete tipos de calendário para anos bissextos. Então, nós temos quatorze tipos de calendário diferentes. Então, a resposta para essa questão é a alternativa B. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, tenha entendido. Se você gostou, deixe um comentário. Manda esse vídeo para quem está estudando com você, porque assim a gente faz mais vídeos por aqui, tá bom? Beijo. Tchau.